Nós quisemos quebrar essa proposta que todo mundo acaba fazendo e trazer um novo conceito de loja, né? Entregue o projeto de arquitetura para o Bruno, aí então ele dá sequência. Mais uma semana de obra e a gente teve um avanço aqui na parte de baixo que me deixou muito feliz. Parece que não, mas vai ficar fantástico. Graças a Deus a Cialuz hoje se tornou uma referência, né? Não só em Ribeirão Preto, mas como na região e ao mesmo tempo sabendo das responsabilidades que a gente tem hoje, entendeu? Por ser um espelho para outras pessoas, né? Isso é muito legal. Cialuz Home Design foi um dos meus projetos mais audaciosos. É um sentimento muito gratificante de confiança da Andressa e do Adriano no meu trabalho e de ver tudo isso extremamente impecável. Toda entrega de projeto me deixa super ansioso. Agora, imaginem dois mil metros quadrados de uma loja que inaugura daqui a algumas horas. Eu não estou só ansioso, eu estou com uma pilha de nervos. A gente tem uma galera finalizando os corrimões, a gente tem uma galera ainda, a gente tem todo o piso. A gente tem uma ajuda aqui de amigos para poder colocar toda essa decoração no lugar. É muito sentimento junto. Amor, né? Amor pela vida, amor pelos meus filhos, amor pela minha família, amor pelos meus funcionários, que eu falo que sem eles nada disso existiria. Então, assim, aqui realmente eu falo assim, isso aqui não é só meu, é uma equipe, é uma junção, é uma família, é um desgaste, é momentos de felicidade, é momentos de estresse. É graças a eles, eu falo, é graças a eles. Sem eles nada disso aconteceria, porque eu sozinha é humanamente impossível a gente sozinha conseguir fazer tudo isso. Então, assim, eu sou muito grata mesmo, sou muito grata às minhas famílias, sou muito grata aos meus filhos, que eu falo que Deus me deu assim, porque eles desde menino, desde 13, 14 anos me ajudavam, entendeu? Eu me ajudava muitas vezes aqui dentro, quando não era aqui dentro, era com o Pedro, que era nenê, que me ajudava a cuidar do Pedro para eu poder trabalhar. Então, eu acho que é isso, gratidão realmente, assim, e amor. Amor à minha família, amor aos meus funcionários, amor a Deus primeiramente, porque foi Ele que me proporcionou tudo isso, que era um mundo fora da minha realidade. Eu falo que nada disso é meu, primeiramente, Ele é de Deus. E se eu estou aqui hoje, é porque Ele está me proporcionando eu estar aqui hoje. Então, assim, só tenho a agradecer, né, Nalinha? Então, assim, só tenho a agradecer, né, Nalinha? E queria apresentar para Ribeirão Preto uma nova experiência no setor de móveis soltos, né, e decoração. Então, a loja Cieluz, a gente já estava trabalhando com um mobiliário e a gente vinha planejando fazer toda essa experiência, né, que é o que a loja quer causar. É uma experiência de uma casa, com todos os ambientes montados, decorados, e o cliente na hora de fazer a sua escolha, fazer a escolha mais certa. Então, o que a gente quis proporcionar para Ribeirão Preto é uma nova experiência na hora de comprar o mobiliário e fazer a decoração da sua casa. Bom, eu acho que esse evento marca o espírito empreendedor, né, que Ribeirão Preto tem como uma das cidades mais empreendedoras do nosso país. E o trabalho do Adriano e da Andresa, aqui na Cieluz, e ao mesmo tempo gerar mais empregos para Ribeirão Preto, com muito bom gosto, com uma qualidade espetacular, e desejar que essa loja e esse empreendimento possa prosperar ainda mais. E aí, o porquê de vir num ambiente separado, uma loja separada? Por conta do espaço, por conta da visualização, valorização do produto, o nicho do mercado que nós trabalhamos, os profissionais, e ter esse ambiente mais separado, onde eles conseguem visualizar mais o produto. Inclusive na parte do projeto arquitetônico, que foi o que nós pedimos. Nós não queríamos aquela loja Cachote, nós queríamos uma outra loja, um outro conceito. E aí é onde nós estudamos, junto, lógico, com o André Soares, que é o nosso parceiro, a gente é apaixonado nos projetos dele. E aí veio esse conceito de loja, essa escolha de produtos. Os profissionais que estão presentes aqui têm falado muito bem das nossas escolhas, da loja, do conceito da loja, e isso nos tem agradado muito. A nova loja da Cialuz está incrível, está super completa, o evento está impecável, como sempre. E a gente está aqui sendo surpreendidos a cada cantinho que a gente entra, com cada decoração, com cada imobiliário. São grandes empreendedores e eu fico muito feliz também de ter participado desse projeto, né, que nós fornecemos aqui o porcelanato para toda a obra. Então, parabéns, Adriano, Andresa, tá? Fica aqui os meus votos aí de felicidade para vocês e sucesso sempre, tá? Bom, a loja está linda, está, como é que se diz, fazendo jus à loja Cialuz, que já é uma empresa que todos conhecemos. E agora com o imobiliário, eu acho que tem tudo para deslanchar aí no mercado de Ribeirão Preto. Mais um braço nosso aí para vocês também, é tudo para sua casa, né? Então, desde iluminação até decoração e móveis também, né, além da energia solar também, né? Então, assim, a gente cada vez mais tenta trazer mais coisas para vocês, né, para que vocês possam estar junto com a gente aí por muitos e muitos anos, né? A loja está maravilhosa, super bem ambientada, uns móveis de super bom gosto, a gente consegue visualizar tudo, tá? Ah, desejo maior sucesso, tá linda, parabéns! Eu estou encantada, totalmente encantada com essa loja, ela é extremamente exuberante, maravilhosa, gente! Isso daqui não existe em Ribeirão, maravilhoso! Parabéns, Andressa, parabéns, Adriano! Vocês merecem esse sucesso que vocês são! A loja Cialuz Home Nova está incrível, eu tenho visto o mobiliário muito contemporâneo, peças de design assinado, dá, assim, um nível a mais! Fiquei muito lisonjeada de receber o convite para trazer uma das minhas obras para a vitrine, né, da loja. A loja está lindíssima, muito, muito bacana mesmo e foi a convite do Bruno Ortega, que fez a decoração, né, e da Andressa. Estou feliz mesmo! Acho que, na verdade, as minhas expectativas para a loja foram além do esperado, além do planejado. Além, é claro, da gente ter tido muita ajuda de amigos queridos, artistas que estão aqui com a gente. Toda a parte de curadoria, projeto, interiores, foi feito a muitas mãos, então, é um projeto que me surpreendeu muito, foi muito audacioso, foi um projeto muito rápido, foi uma obra muito rápida, muito grande e eu estou muito animado, eu estou muito ansioso porque ainda vai vir por aí. E agora eu curti um pouco da noite, curti um pouco dessa loja linda, incrível que ficou e receber todos na Cialuz Home Design. A nova loja, ela foi ambientada por um grande amigo e parceiro, o Bruno Ortega, e a pedido dele a gente cedeu algumas obras do nosso acervo. Essa obra, ela faz parte da série Infinito Particular, que é a última série de fotografias. Ela é feita em camadas que representam o tempo, representam o tempo e o quão fragmentadas as nossas vidas são. São camadas sobrepostas que representam as camadas das nossas vidas e o tempo. Já somos clientes deles na área de imóveis também. E essa loja, ela veio, eu não tenho nem expressão para dizer, mas ela realmente veio para abalar Ribeirão e região. Hoje estamos aqui realizando mais um sonho da nossa família, a inauguração da Cialuz Home Design. São peças assinadas, algumas são exclusivas, são peças escolhidas a dedos por nós, da nossa família e alguns arquitetos que nos ajudaram. Hoje a nossa expectativa é que seja uma festa incrível para todos os nossos parceiros, sem presença do Rod Rana. Estamos aqui para apresentar o melhor de Ribeirão. Ribeirão.